Governo Timor-Leste, a mutu com a Igreja Católica, ala na preparação máximo, o de rei, nocimo e tani a sua santidade. Papa Francisco NB se visita Timor-Leste durante o lorão torno e laram. Há ruas e lorão-sia, fãs-tembro, toa lorão-sanoura e seguida, fãs-tembro, dinandrinho-grua, aruana-loura-sinhado. Anessa malucidade, a redão, altar prontuona, rei em dedo, celebração missa NB se preside e o se amo, Papa. Malucidade, a redão, governo Timor-Leste, o esforço, uma caça, ala na preparação máxima, anessa nia fato em fato, em Liliu e o município de Lilarantoma, anessa malucidade, a redão, bandeira, vaticano, inclui banner, boat, boat, sira, da da ona e a cidade de Lilarantoma. Liliu, dala um protocolo sira. Anessa malucidade, a redão, e a suco no aldeia, sira, organiza malucidade, o esforço, uma caça, ala na estrada, o esforço, uma caça, ala na cidade de Lilarantoma, anessa malucidade, a redão, e a dala, 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 instituição, governo, inclui comunidade sira, esse arco, dada bandeira, inclui dada panfletos, amupapanian, e a dala, 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 onde a fura, a cidade de Lili, e a ambiente, visita amupapanian. Governo, nós, Liliu, direção, bombeiros, faziona estrada laram. Liliu, estrada protocolo sira, nebe, se visita, cali, Rusi, amupapanian. Anessa, estrada, Rusi, rotunda, baia, presidente, Nicolau, dos três, lobato, batacitolo, namo, sosi, rotunda, baia, dili, laram. Malucidade, abel, haré, virioné, loran, loran, governo, liu, rusi, bombeiros, faze estrada. E a direção, roto, nebe, amupapanian, o peregrino, sira, se liu, a urinone, labeli, jarai, raam, ato, labeli, impede, sarani, sira, e adalam, atureza. Malucidade, haré, ora, senhora, dão, bombeiros, faze, na maná, se a estrada, laram, fatem, sira, nebe, amupapanian, se iu, malucidade, abel, haré, cari, malucidade, barul, nebe, sida, ok, maia, dili, laram, be, haré, capa, estrada, cura, auxíde, ja, dili, laram, comeza, adia, rotoana, no, ne, movimentum, nebe, se alau, ia, dia, nove, to, ia, dia, onze, se alau, dia, liu, tamba, la, ia, ona, estrada, cua, inclui, la, ia, reirahum. Ter plano, governo, nebe, dia, seti, de setembro, cita, ca, ho, tu, estrada, protocolo, ca, estrada, si, da, nebe, si, usa, va, pregrino, si, da, la, o, hatun, ne, la, bele, haló, fuai, la, estrada, no, mostra, bele, halorairahum, hatun, ne, ia, miu, dia, kalor, manas, ben, hira, salani, si, da, la, o, aina, tu, barreza, habile, impede, si, da, ne, saudi. Ho, ra, irahum. Kemal, si, da, haré, i, adaland, alang, empresa, telecomunica, sam, si, da, moz, ta, ca, bener, ho, liam, benvindu a Timor-Leste, o, papa, ni, ha, imazen. Iha, raikoto, komorodili, maluxi, da, re, ia, daland, raikoto, ni,an, bener, lubukida, si, da, ca, daland, daland, amu, papa, ni,an, atu, hato, o, benvindu, ba, amu, papa. Iha, sorin, sorin, maluxi, da, re, ne, ba. Estra, la, furak, te, te, bes, maluxi, da, bel, haré, par, depoiz, bel, hatene. Iha, te, te, sig, vanemai, iha, ponte, se, pel, pe, iha, niba, da, la, ho, tu, bandira, república democràtica de Timor-Leste, no, moz, bandira, vaticano. Maluxi, da, bel, haré, iha, niba, iha, bener, bot, bot, iha, daland, dalang. No, moz, iha, impresa, sira, iha, daland, dalang, sempre, dada. Ane, san, moz, iha, Timor-Plaza, iha, oin, dad, moz, bener, amupapa, niha. Balong, avora, kesi, da, kesi, namana, selah, na balong, kesi, liwona. Iha, loza, sira, iha, enzi, o, sira, ta, empresa, sira. Nebe, ke, iha, dililaran, sira, niha, edifici, oin. Dad, ahoto, bener, bot, bot, de, odi, ha, sei, ka, hato, o, benvindu, ba, amupapa, nebe, se, visita, raido, ben, timor-leste. Maluk, sira, belhar, karik, maluk balong, ya, rai, liur, ebe, ke, la, konsegi, asisti, situsawne, di, laram, bele, asisti, iha, video, diane. Maluk, sira, tuandu kalang, ita, lahau, ita, hare, furak, los. Iha, mandari, inian. Maluk, sira, belhar, eh, ne. Furak, teb, tebes, iha, daland, dalang. Maluk, sira, belhar, eh. Maluk, sira, belhar, tuandu, asisti, dirita, iha, di, laram, belhar, re, usi, video, diane, odi, hatene, situsawne, iha, di, laram. Ida, ne, iha, tasi, tolu. Maluk, sira, belhar, e, ja, bandera, buat, vatikan, unian. Namos, bandera, da, republika demokratika di Timor Leste, da, da, ona, iha, uma, adat, tasi, tolu, ne, oin. Namos, sira, laram, altar, prontu, ona, hanes, aduai, maluk, sira, re, karikursida, ami, konsegi, asisti, subaya, laram, ami, si, foka, diakliu, perlepois, maluk, sira, ne, be, akara, kasi, sti, har, beli, har, diakliu. Ami, amos, akara, kimfrong, maluk, sira, katakia, di, novito, di, onzi, kanali, da, ne, si, ha, la, transmissão direita, babi, san, ne, be, si, prezidi, usi, amupapa, rasek. Karikmalung, maluk, balung, ne, be, la, bele, assisti, direita, misa, da, bele, assisti, mosti, usi, aminia, kanal, facebook, no youtube, da, ne, per, depois, bele, hatene, diakliu, situasão, no, misa, i, hatasi, tolu, dili. Namos, viazen, duranti, amupapa, ni, an, lorontoro, ergil, laram, ma, gira, amupapa, baia, fatin, fatin, aminia, setuil, odi, fo, informaçan, ba, maluk, sira, hotu, i, ha, ra, ili, ur, nomos, i, ha, ra, laran. I, li, u, batimaru, sira, hotu, ne, be, la, consi,ge, mai, assisti, direita, misa, idane, i, ha, itane, ra, idomen, timor-leste, u, i, ha, município, dili. Tamaluk, balung, ne, be, la, bele, consi,ge, tu, onos, corazão, sira, zau, sira, ne, be, que maluk, sira, re, ja, dalem, dalem, guverno, ha, hu, montai, ten, ya, bandeira, repubblica, demokratica, de, timor-leste, ia, dalem, dalem, i, hu, ja, a, bici, rinka, bici, a, hikalan, ni,an, a, hiankalang, ni,an, habis, fa, rodarobam, ba, sida, diditih, naran, nem, se, maluk, sira, daram, ni, amin, sakal, ke, informa, maluk, sira, kata. Pragerinu, sira, kasarani, sirau, si, munisipio, tonai, ha, fatin, sira, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O transporte público deve ser a circulação durante a celebração de Missa e a Tacitola. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.